Bom, boa noite a todos, eu sou militante do deputado Fernando Capês Quando ele nos convocou para fazer a campanha do Bruno, vamos lá deputado, o Bruno merece Depois ele nos convocou para fazer a sua campanha governador Eu fiquei muito feliz, porque eu me lembro o senhor como ministro da saúde Foi maravilhoso, se hoje nós temos remédios, infectos contagiosos, para doenças infectos contagiosas Nós devemos isso ao senhor do Brasil Foram muitas coisas que o senhor trouxe para a saúde Que as pessoas que não acompanham talvez não saibam Mas eu acompanhei de perto, porque uma vez eu necessitei de uma internação no hospital do câncer Imediatamente eu liguei para o seu gabinete e fui atendida Eu quero lhe agradecer, muito obrigada E eu serei uma general na sua campanha E eu vou pedir para o senhor, caminhe junto com o deputado Fernando Capês Que ele não vai só levar o senhor à prefeitura de São Paulo, mas à presidência da república Aplausos 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 A palavra do Zé Roberto, que é presidente do PSDB Aplausos